Pra trabalhar em shopping tem que ter experiência? Claro, alguma. Tá bom. Quer beber alguma coisa? Eu pago. Que tal um frutifrólico com proteína? Que tal um copo com dinheiro? Olha... Estamos contratando. Lanchonete? Caneta. Nathan Scott. Pode começar agora? É. Que moleza, hein? Por favor, me dá um guardanapo aí. Tá. Só um minuto. Ah. Prontinho, senhor. Desculpe a demora. Obrigado. Primeiro freguês, Scott. Pulp. Que? P-U-L-P. Presteza, urgência, liderança, público. Pulp. O lema da quente com sabor. Não é assim que chamam sua mãe? Quente com sabor? Você pode ser um grande astro na escola, mas aqui eu sou o seu chefe. Estuda em Tree Hill? Eu sou da sua turma de história. Vou refrescar sua memória. Vou refrescar sua memória. No fim do ano passado, você e os amigos do Ravens me bateram só pra se divertir. Lembrou? Pode me desculpar. Bebidas geladas. E aí? Como vai o segundo dia? Tô limpando o chão. Sou bom na limpeza. Ah, com certeza. Já disse que não pode usar celular. Tem freguês esse Scott. Faltam poucas horas pra festa, viu? Olha, eu vou desligar. O dever me chama. Já lavou os liquidificadores? Não, mas... Eu mandei você fazer isso há uma hora. Tá legal, calma. Que calma o quê? Se você não precisa do emprego, eu preciso. Que papo é esse? É que alguns de nós não tem papai rico pra nos salvar quando a coisa pega. Não, se eu quiser ir pra faculdade, eu vou ter que pagar. Então, se é pra perder meu tempo, é melhor que se demita agora. Não quero isso. Ótimo. O Jerry não vem, tá doente. Vai ter que substituir ele até as dez. Aí a gente limpa e confere o histórico. Eu tenho compromisso à noite. Então eu te demito. Você escolhe. Ai, o que chegou cedo? Oi. Olha, o Nathan nem chegou do trabalho ainda, Tim. Então se quiser voltar depois... É, alguém tem que adiantar a parada por aqui. E aí, irmão? É, mal. Ninguém vem. Eu sei disso. É que ninguém quer ser o primeiro chegar. O Nathan também não chega. Ai, até que fim. E aí, tudo bem? A festa vai começar, hein? Ah, Tim. Conhece alguém dessa turma? Não, ninguém, mano. É festa, né? Quer que as pessoas venham lá? Ah, é, claro. Hoje? Falou. Bonito, hein, campeão? Que vergonha. Eu tenho a foto do seu primeiro banho, do primeiro caixinho, da primeira vez que você andou. E agora, seu primeiro emprego e eu sem câmera. Vem morar comigo. Isso é constrangedor. Não, pai. Ver você e a mamãe brigarem é que é constrangedor. Pode ser um emprego modesto, mas estou me virando sozinho. Oi? Come um pretzel. Por minha conta. Oi, Nathan Scott com o apartamento próprio. Você está com a vida que pediu adeus. Obrigada, mas o apartamento não é meu. Mas... Oi, Nathan Scott com o apartamento próprio. Henrique, você está com a vida estranha? Quem liga? Que é uma festa.